Olá galera, Ale Bessa aqui, bem-vindos ao canal Spatz Music e hoje a gente vai falar sobre a escala menor, muito bem no episódio 1 dessa série a gente falou sobre a escala maior, então checa lá o vídeo abaixo e eu vou falar a partir daí, o que é a escala menor? assim como a escala maior é uma coleção de notas, uma combinação de notas só que ela vai ter uma característica diferente da escala maior, a gente já vai ver qual é pra que serve? Fazer música, é mais uma ferramenta da nossa linguagem musical importantíssima da gente conhecer, da gente fazer o sistema tonal, que é o sistema que vem imperando na música desde o final do século 16, 15, por aí e tal ele foi se construindo aos poucos até os dias de hoje, ele pressupõe a tonalidade maior e a tonalidade menor então é importante conhecer a escala maior e a escala menor, são duas ferramentas muito importantes pro nosso discurso musical então vamos lá, tem duas maneiras da gente entender a escala menor eu vou mostrar dois caminhos diferentes pra gente chegar nela primeiro, eu vou usar a escala maior, escala de dó maior aqui como ponto de partida primeiro então a gente viu no episódio anterior que a escala de dó maior tem uma característica de distância entre as suas notas que é essa daqui, tom, tom, semitom, tom, tom, tom e semitom toda vez que a gente pega uma escala maior, então esse é um dos caminhos e a gente constrói uma nova escala partindo da sexta nota de uma escala maior 1, 2, 3, 4, 5, 6, quem é a sexta nota? dó, ré, mi, fá, sol, lá e a gente começa da nota lá e usa a mesma coleção de notas só que lá é o ponto de partida agora e não dó ou seja, as notas naturais lá, si, dó, ré, mi, fá, sol e lá a gente tem uma escala menor uma escala menor que é chamada escala menor antiga escala menor antiga a gente já vai ver porque esse negócio do antiga e porque tem um outro tipo de escala menor também aliás, tem vários mas o que acontece quando a gente faz isso? a gente pega a escala de dó usa as mesmas notas, mas começa a partir do lá os nossos tons e meio-tons ficam em outro lugar onde que tem meio-tons? entre a nota si e a nota dó e entre a nota mi e a nota fá todas as outras eu tenho um tom de distância então essa é a característica da escala menor essa relação de distância entre as suas notas meio-tons da segunda para a terceira e da quinta para a sexta notas ao invés de da terceira para a quarta e da sétima para a oitava notas como era na escala maior outro caminho para a gente chegar na escala menor outro caminho que é interessante é a gente observar qual que é a diferença da relação de todas as notas para com a primeira em relação à escala maior então vamos lá primeiro lugar da primeira para a segunda nota em qualquer uma das duas escalas a distância é a mesma então a relação é a mesma a segunda nota dessa escala está na mesma relação de distância para a primeira do que na escala maior a primeira diferença vem aqui na terceira nota está vendo que a terceira nota está mais próxima da primeira do que aqui em cima aqui em cima ela está dois tons acima da primeira ao passo que aqui embaixo ela está um tom e meio acima da primeira então esse é o primeiro pontinho aqui onde eu vou assinar lá para a gente prestar atenção com esse simbolozinho aqui essa nota é diferente a relação de distância para a primeira nota do que aqui em cima a quarta nota apesar de dos tons e meio tons estarem arranjados de maneira diferente aqui a soma total é a mesma aqui eu tenho dois tons e meio para chegar até a quarta nota e aqui eu tenho dois tons e meio então essa nota está na mesma relação de distância dessa daqui do que essa daqui e dessa daqui a quinta também porque a quinta vem mais um tom acima então três tons e meio acima da primeira assim como aqui a próxima nota que vai estar em uma distância diferente é a sexta nota observem que a sexta nota está só meio tom acima da quinta aqui ao passo que a sexta nota em uma escala maior está um tom acima da quinta então aqui eu tenho uma outra nota que está em uma distância diferente em relação a primeira a sexta nota então eu vou anotar aqui em cima terceira a sexta se eu contar os tons e meio tons um, dois e meio três e meio quatro e meio até a sexta nota e aqui um e meio dois e meio três e meio quatro até a sexta nota muito bem e a sétima vamos contar a distância de novo aqui um e meio dois e meio três e meio quatro cinco tons acima essa nota aqui então guarda aqui na memória essa nota está cinco tons acima dessa e essa em relação a essa um, dois e meio três e meio quatro e meio cinco e meio então essa nota aqui também é diferente a sétima nota está meio tom mais próxima da primeira do que aqui em cima então numa escala menor efetivamente o que eu tenho? eu tenho três notas a terceira a sexta e a sétima notas que estão um pouco mais próximos da primeira nota aqui então qual que é uma outra maneira de eu chegar numa escala menor? a gente viu que aqui eu fiz o que? eu peguei uma escala maior e usei a sexta nota para construir uma escala menor eu posso fazer isso com qualquer escala maior se eu pegar a escala de sol maior por exemplo e pegar a sexta nota sol, lá, si, do, ré, mi eu vou vamos fazer aqui sol, lá, si, do, ré, mi a gente viu lá nas escalas maiores que a escala de sol maior tem um sustenido aqui na nota fá tom, tom, meio tom tom, tom, tom meio tom se eu pego a sexta nota sol, lá, si, do, ré, mi e começo essa escala a partir do mi aqui repetindo as mesmas notas ou seja, aquele mesmo fá sustenido aqui eu tenho a escala de mi menor ops, mi menor sol maior mi menor então toda escala maior tem uma escala menor que é relativa a dela dó maior lá menor sol maior mi menor agora e se eu quiser construir uma escala menor direto sem usar uma escala maior como referência é só eu olhar para isso daqui construir uma escala maior e diminuir meio tom a terceira a sexta e a sétima como eu faço isso? por exemplo eu vou usar a própria escala de sol maior que eu construí aqui como é que eu transformo ela numa escala de sol menor? sol menor eu construo essa escala maior então eu tenho essas duas notas a mesma coisa quando eu chego na terceira nota eu diminuo ela meio tom então esse si vira um si bemol aí eu vou para o dó o ré quando eu chego na sexta nota meio tom abaixo mi bemol e na sétima nota que era o fá sustenido agora ele vira um fá natural eu posso até colocar esse símbolo aqui que significa B quadro ele anula o sustenido não preciso né eu não tenho nenhum sustenido escrito aqui antes dele mas só para lembrar que essa nota é natural e aqui está a minha escala de sol menor na escala de sol menor eu tenho a nota si bemol e a nota mi bemol e o fá natural ou seja a terça a sexta e a sétima notas da escala de sol maior eu decimei o tom essa é a escala de sol menor antiga também tá então isso é a escala menor antiga duas maneiras de chegar nela através de uma maior usando ela como referência pegando a sexta nota ou construindo uma escala maior e diminuindo meio tom na terceira nota na sexta e na sétima são dois caminhos para a gente chegar na escala dois caminhos para a gente chegar na escala menor tá agora essa é a escala menor antiga existe uma outra escala menor que é muito interessante muito importante chama escala menor harmônica eu vou explicar já já o porquê dessa escala mas vamos lá o que é uma escala menor harmônica é a escala menor antiga com a sétima nota alterada meio tom acima ou seja quem é a sétima nota de lá menor aqui sol se eu construir uma nova escala de lá menor igualzinha a essa e alterar o sol para sol sustenido eu tenho a escala menor harmônica de lá se eu pego a escala de sol menor aqui e altero a sétima nota olha o fá que eu tinha colocado natural e volto ele para ser sustenido essa escala vira sol vou mostrar aqui o nome menor harmônica muito bem para que serve esse negócio da menor antiga ou da menor harmônica são duas escalas que normalmente coexistem quase o tempo todo nas músicas de tonalidade menor e por que isso né porque essa nota aqui alterada na menor harmônica vai cumprir uma função harmônica muito importante que é de aguçar o nosso ouvido para ouvir a nota principal da escala de novo após dela e essa relação de meio tom é o que faz isso que acontece naturalmente em uma escala maior a sétima nota de uma escala maior está meio tom da nota principal da escala isso é uma questão de harmonia que a gente vai estudar na formação dos campos harmônicos no próximo vídeo mas é importante saber que a origem dessa nota é justamente para favorecer a harmonia a condução a sensação de que existe uma tensão que deve ser resolvida na nota principal da escala então tem hora na música onde essa nota vai ser necessária para que eu tenha esse objetivo e vai ter hora que não então essas duas escalas a menor antiga e a menor harmônica elas quase o tempo todo coexistem nas músicas de tonalidade menor agora vou mostrar para vocês a sonoridade dessas duas escalas a escala menor antiga e da escala menor harmônica eu vou tocar aqui essa escala de lá menor antiga da nota lá até a nota lá sem nenhuma alteração nenhum sustenido nenhum bemol ok e agora eu vou tocar a versão menor harmônica de lá ou seja com a nota sol alterada meio tom acima olha como essa nota sol dá esse sabor diferente na hora que ela aparece eu sinto que depois dela deve vir uma nota lá para resolver essa tensão tá muito bem agora eu vou dar um exemplo de pro pessoal que toca violão como é que pode experimentar um pouquinho a sonoridade da escala de lá menor né a gente pode usar a corda lá que tá aqui procurar notas da escala de dó como por exemplo aqui tem um dó na primeira casa da corda si então se a gente tocar a escala de dó maior aqui a gente pode experimentar a sonoridade de lá menor mantendo esse baixo constante em lá ok pra quem toca piano né outra maneira interessante eu vou mostrar pra vocês vamos lá galera então um exercício interessante de fazer manter a nota lá constante procurar a nota lá que é essa nota aqui a segunda branca entre três pretas né manter uma nota no baixo aqui e opa isso aqui e passear pelas notas das teclas brancas tá esse é um exercício bem legal de fazer na escala menor antiga outro exercício interessante de fazer pra quem canta e é muito importante cantar mesmo que quem é instrumentista deveria cantar um pouco não pra virar um grande cantor não necessariamente mas pra experimentar dentro do próprio instrumento né que é a nossa voz como é que as coisas soam então eu recomendo pegar um instrumento primeiro e tocar as notas da escala de lá menor isso pode ser feito no violão no piano no piano é bem fácil porque são as teclas brancas aquela menor antiga né tá e cantar e cantar algumas vezes até que o ouvido vá amadurecendo a sonoridade dessa escala e depois pode manter um acorde de lá menor e experimentar com a sonoridade dessa escala ok? é isso galera espero que tenham gostado se quiserem saber mais alguma coisa específica tiverem alguma pergunta por favor postem nos comentários até a próxima vamos ao próximo o o o a